GOOOOOOOL! E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar, não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria, mas acabou morrendo dentro do gol. E a gente percebe no travessão e voltaria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí